E aí galera, como vocês estão? Espero que estejam bem. Bom, hoje nós vamos ver a relação entre este antigo personagem, qual a relação dele com a Marvel, né? O que é que tem a ver formiga atômica com a Marvel. Então vamos lá pro vídeo. Stanley, Larry Lieber e Jack Kirby terem criado o Homem-Formiga pra Marvel, a Hannah Barbera, outra empresa de entretenimento, também usou o conceito desse mesmo inseto pra criar o seu próprio super-herói. Entretanto, dessa vez optaram por uma abordagem mais realista, com uma formiga de verdade como personagem central. Isso ampliou o repertório de animais antropomórficos do estúdio. William Hannah e Joseph Barbera sempre gostaram de criar personagens que misturam animais e algumas características humanas, e a formiga atômica não ficou pra trás. Afinal, quem não se lembra de seu grande bordão? Lá vai a triônica, formiga atômica! Formiga atômica estreou em 1965 na NBC, trazendo as aventuras da formiga como parte do programa chamado The Atom Ant Show. A série teve uma duração de três anos. Nos dois primeiros anos, ela era exibida juntamente com o xodol da vovó e Zé Buscapé, totalizando assim 20 episódios. No último ano, a pequena heroína compartilhou espaço na tela com outro personagem da Hanna-Barbera Productions, o esquilo sem grilo. Nessa terceira temporada, chamada de The Atom Ant and The Secret Squirrel Show, foram apresentados apenas seis episódios. No total, a série contou com apenas 26 capítulos. A formiga atômica habitava uma base secreta dentro de um formigueiro próximo à cidade. Através de suas antenas, ela detectava sinais de perigo iminente. Quando seu mainframe recebia uma mensagem do chefe de polícia, ela respondia prontamente ao chamado. Curiosamente, a formiga trazia uma sensação de segurança tão grande para a cidade que praticamente não havia presença policial. Com exceção do mencionado chefe de polícia e seu ajudante, que possuíam apenas uma viatura. Ao receber um chamado, ela reagia rapidamente, proclamando seu bordão característico. Seus poderes incluíam superforça, supervelocidade e a capacidade de voar. Apesar de seu tamanho minúsculo, a formiga atômica demonstrava potencial para ser um grande herói. Quando sentia que suas energias estavam esgotando, ela voltava ao formigueiro para levantar seus halteres, recarregando assim para cumprir suas missões. Interessante notar que a força do personagem não derivava de nenhuma mutação genética ou magia, mas sim de seu esforço constante, pois ela treinava e levantava pesos em seu formigueiro. Em cada episódio, o desafio do herói era enfrentar algum vilão, destacando-se em alguns vilões recorrentes, como a Pulga Feroz e o Professor Von Gimmick. Como todo bom super-herói, é claro que teria o seu calcanhar de Aquiles, aquilo que é o seu ponto fraco. E para a formiga atômica, eram as cestas de piquenique. Depois de avistar uma cesta, a formiga desviava totalmente sua atenção e perdia o foco, fazendo assim abandonar suas tarefas para saborear uma incrível comida. Após o término da série, a formiga atômica apareceu em algumas animações protagonizadas pelo Zé Colmeia, juntamente com outros personagens da Hanna-Barbera. A formiga atômica pode ser considerada a última incursão da Hanna-Barbera nos desenhos focados em comédia. Depois disso, ela recalculou um pouquinho a sua rota. É notável que a formiga atômica serviu como uma ponte entre as eras das animações da Hanna-Barbera, transitando entre a primeira geração de personagens da empresa, que eram conhecidos por seus desenhos clássicos de comédia, e a geração dos super-heróis, que estava prestes a surgir, com personagens como os Space Ghosts e os Herculoides. No Brasil, a série fez um sucesso muito maior que em seu país de origem. Ela estreou na década de 70 na Rede Globo, sendo parte do programa HB77. Posteriormente, foi transmitida brevemente pela Record e depois pela Bandeirantes. Nos anos 90, foi exibida pelo SBT e também passou por canais de TV por assinatura, como a Cartoon Network e a Boomerang. Atualmente, pode ser assistida tanto no Tooncast quanto na Rede Brasil. A formiga atômica também teve adaptações em quadrinhos no Brasil, sendo destaque nas revistas Heróis da TV, publicada entre 1975 e 1977, e Astros da TV dos anos 80, ambos pela editora Abril. Além disso, nos anos 80, a personagem fez parte da revista HB Show, publicada pela Rio Gráfico Editora, juntamente com outros personagens da Hanna-Barbera. Vale a pena mencionar a excelente dublagem realizada por Rodney Gomes, que também prestou sua voz ao Robin, da série Batman e Robin, de 1966. Infelizmente, Rodney faleceu em 2006, mas o seu trabalho ficará eternizado para sempre nesse personagem, e também, é claro, no Robin. Alguém está precisando dos meus talentos como Invencível Campeão da Justiça. E vocês, gostaram desse vídeo? Muito obrigado. Bom, galera, então o vídeo foi esse. Até o próximo vídeo e falou.